Obre-me, obre-me na céu e na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me, obre-me na céu e na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me, obre-me na céu e na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me na céu e na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me, obre-me na céu e na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me na céu e na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me na céu e na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me na céu e na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me na terra, que ensinai a todos os povos. Obre-me na terra, que ensinai a todos os povos. Para fortalecer-nos espiritualmente, recebendo a Santíssima Eucaristia. Alimentando-se do pão, eu próprio Jesus Cristo disse, Eu sou o teu amigo, e Deus teu no céu. Quem comer este pão, viverá eternamente. Meus caríssimos irmãos e irmãs, Me encontro hoje aqui, na Igreja Matriz de São Pedro, para me der graça a Deus. Não somente eu, mas todos os três carinhas que foram. Porque há dez anos decorridos. Dia 20 de Julho, foi no domingo, e eu vim rezar aqui a minha primeira missa. No decorrer da história, quis o Senhor, em sua infinita misericórdia, chamar alguns irmãos e irmãs, a participar do Senhor da Plena. Quando os amigos e amigas, naquele dia, estavam aqui presentes, Amigos, amigas, fiéis, reais, e que também, durante o meu veterano, a minha vocação, me ajudaram muito, me incentivaram muito, de minha parte, e os agradecimentos, e minhas orações. Dez anos de caminhada, por decorrer da história, Eu, sei que o Senhor foi generoso, foi bondoso para a minha pessoa, não por médio algum, de minha parte, mas porque Deus é bom. Deus, irmãos e irmãs, as maravilhas de Deus operam a vitificação de nós, é, unicamente, exclusivamente, da vontade de Deus. Não porque nós somos merecedores, não porque nós temos mérito, mas porque Deus é bom. Porque Deus nos ama, porque Deus nos sustenta com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor. É Jesus que nos diz no Evangelho, sem mim, nada podeis fazer. Com a graça de Deus, nós conseguimos, e conseguiremos sempre, realizar coisas e grandes leitos. Diante de Deus, diante da sua graça, diante da sua infinita misericórdia, nos nossos projetos, as nossas realizações, elas só se concretizam quando Ele determina os seus planos de amor. É o salmista que nos diz, que poderei repetir ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez e faz em meu favor. Ela é, por causa da minha salvação, rendendo graças ao Deus do infinito amor. Tendo graças a Deus, por esse dia que eu estevo, o meu décimo aniversário em São 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 São. Mas quero continuar, quero pedir ao Senhor, quero pedir também à Santíssima Virgem Maria, ela que é a mãe das vocações, possa me fortalecer, possa me proteger e também possa ajudar a todos aqueles e aquelas que estão chamados a seguir os passos do seu devido filho. A vida só sai total, a vida de doação, a vida de missão, requer sempre a proteção da mãe daquilo que nos trouxe o seu devido filho Jesus. E meus irmãos e irmãs, não nos esqueçamos nunca de rezar pelas vocações, de pedir aos senhores da besta, que mandem trabalhadores para a sua besta. E quando nós rezamos com a missa, em ação de graças, principalmente quando nós nos congratulamos com alguém que está celebrando o seu aniversário, não nos esqueçamos de que devemos pedir e rezar pelas vocações. É fundamental a oração, é fundamental o apercebido, é fundamental o apoio, porque às vezes nós não damos a divina importância às orações e também não podemos esquecer de que a igreja de Jesus Cristo será sempre sustentada pelos operários que eles se chamam, convidam e consagram para a missão. No decorrer deste tempo, dez anos de sacerdose, muitos projetos, muitas reações foram feitas, mas também quero, na sentireza de coração, pedir ao Senhor o perdão, se não cumprir o povo que deveria ter sido realizada na minha missão. Mas certamente, confiando e acreditando na imensa misericórdia do Pai, era não para aqueles que se colocam sob a sua proteção, sob a sua misericórdia. Que o Senhor assista, que o Senhor proteja, que o Senhor defenda todos aqueles que estão colocados no caminho e na seita da salvação. Desejamos sempre, pelas vocações, peçamos ao Senhor e da Mestre, que mandem trabalhadores para a Mestre, para que a igreja de Jesus Cristo, ela será sempre fortalecida, nas vocações, não nos esquecer, e quem conduz a igreja de Cristo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fortalece a igreja, é o Espírito Santo que nova igreja. Portanto, meus irmãos e irmãs, em lugar de Deus, por esses dez anos de filhos, que o dez aniversário do sacerdote, peço a todos, que continuem rezando, não somente por mim, mas também por aqueles que são chamados a vocação sacerdotal, a vocação religiosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo nele, Deus Pai, Antônio, que no amor no cérebro, querido, que sinistro, confie-nos ao Senhor, que foi reconcebido pelo poder do Espírito Santo, na seca da glória de Maria, a thru sua, называется Pão sacerdotal, com Ordem sacerdotal, Deus te amaçamos, mortos, reis que o homem esteve aqui, subiu aos céus, está sentado o rei de Deus Pai, que é o meu Deus, nomeado que Deus te faz em estes mortos, rei e do Espírito Santo, na Santa Igreja de Capó, a rei de Deus, a vição dos pecados, a vição dos pecados, a vição dos pecados, a rei de Deus, a rei de Deus, a rei de Deus. Irmãos e irmãs, espressemos nossa gratidão ao amor de Deus por nós e desejamos. Todos, obrigado Senhor Deus pela vossa vontade infinita, pela vossa graça. Graça nos damos Senhor, pelo grande dom da vida que de vós recebemos. Obrigado Senhor Deus pela vossa vontade infinita e pela vossa vocação. Graça nos damos pela vocação para o qual o nome de nós foi chamado. Obrigado Senhor Deus pela vossa vontade infinita e pela vossa vocação. Graça nos damos pela vida de cada sacerdote que com a sua doação ajuda as pessoas a crer em vossa cor. Obrigado Senhor Deus pela vossa vontade infinita e pela vossa vocação. Graça nos damos pela vida de cada um de nós que nos faz sonhar com o vosso querido. Obrigado Senhor Deus pela vossa vontade infinita e pela vossa vocação. Graça nos damos pela vida de cada um de nós que nos faz sonhar com o vosso querido. Graça nos damos pela vida de cada um de nós que nos faz sonhar com o vosso querido. Tudo isso nós pedimos com o vosso querido. Tudo isso nós pedimos com o vosso querido. Em nome de Jesus Cristo vosso querido. Que convosco que me tenha dado lugar com o Espírito Santo. Amém. 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 o plano sentiu-o chamar. A Mãe faz a oferta do seu filho, dolar a igreja, e o Deus é capaz. No peito eu levo a luz, no meu coração, que disse Jesus. Onde está o teu corpo, sem comunhão, onde nos abençoamos, e não há mais. Toma, Senhor, a minha reação, para o seu pai, e o seu filho está. Toma, Senhor, Muitas casas roubam, se torraram vindo Hoje são pesantes, voando o caminho Muitas casas roubam, se tornam vindo Muitas casas roubam, se tornam vindo Para o nome de Jesus Pai, irmãos, irmãos, para que o nosso sacrifício já seja o Deus Pai Vamos oferecer, ó Deus, sacrifício e louvor Por mais vamos servir-se a vossa igreja Para que acompanhe sempre o sacerdócio que me confias no Senhor Sem mérito algum de minha parte Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja composto Corações abalando Nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É justo nos mais todos e mais santo Para vós, ó Pai, como inteiro De dia e de noite agradecemos por Cristo, Vosso Filho, nosso irmão Amém Eis o sacerdócio verdadeiro Que sempre se oferece por mais todos Mandando que se faça a mesma coisa Que vem naquela ceia de cadeia Por isso aqui estamos, bem-vindos Louvando e agradecendo com alegria Juntando nossa voz a vós dos anos E a vós dos santos todos para cantar Amém